Um balanço da quarentena? Vocês já começaram a fazer os balanços? Já começaram a tentar ver em que pé nós estamos? Bem, olha só, no âmbito das classes médias, a quarentena está funcionando. As pessoas estão em casa. Nas classes populares, nos mais pobres, a dificuldade da quarentena é proporcionada pelo Bozo. Um homem que faz com que as pessoas não possam ficar em quarentena porque elas não têm como ser financiadas ali. E quando são financiadas por míseros 600 reais, que o Bozo queria que fosse 200, este financiamento não chega para a maioria e quando chega, nada é senão uma grande ratoeira. Porque você ir na caixa para receber 600 reais e ficar numa fila para pegar o vírus e fazer isso três vezes, nada mais é do que um projeto de extermínio. Mas enquanto isso, enquanto os pobres vão morrendo, os artistas, dos mais famosos aos menos famosos, tentam fazer live. É imperativo continuar aparecendo, mesmo quando o mundo desaparece. Todo mundo faz live. As pessoas posam, gritam, elas apresentam lados pitorescos da vida, elas dançam. Pessoas que cobravam muito para aparecer, agora querem aparecer de tudo quanto é maneira, e são capazes até de pagar para aparecer. Pessoas que são loiras e que de repente viram jornalistas fazendo live fake. Ou seja, um programa de TV pago a preço de ouro, apresentado como live por uma loirinha que fala de política com a Anitta. Tem de tudo, gente. De tudo. O mais importante ainda, gente, tem também as crianças. As crianças de classe média fazem EAD, mas nem precisariam, porque os pais já estão ali, são escolarizados e podem suprir a deficiência da escola. Enquanto isso, milhares de crianças não podem fazer EAD. Não tem computador, não tem internet, aliás, nem lápis e papel elas tinham. E como fazer EAD, como que entender uma professora falando à distância, chama-se o pai, o pai não sabe. Chama-se a mãe, a mãe não sabe. E aí, como é que fica? Vira férias. Férias para quê? Para se expor ao vírus e morrer. Ou então, para voltar com o vírus para casa, após o futebol de rua, e infectar a família. EAD. E sem contar as faculdades que começam agora a se preparar para fazer até medicina em EAD. E o que é pior, professores completamente alienados do que se está vivendo no país, começam a gostar da modalidade. E talvez, quando a pandemia acabar, você vá ver até faculdade pública de medicina com EAD. É a barbárie total. As pessoas começam também a não entender o que está acontecendo quando os corpos se retiram da vida. As pessoas começam a não ter ideia do que é o céu. O céu é o inferno. Imagine um lugar onde os corpos existem figurados. Mas como não há mais contato, eles não sentem mais dor. Eles não sentem mais prazer. Pode-se sentir só prazer, masturbando-se. Mas não vai se sentir dor, porque ninguém vai ficar espetando um ao outro em casa. Nem vai se espetar sozinha. O resultado disso é que se nós durarmos mais tempo nisso com as crianças, nós vamos ter uma geração aí de pessoas incapazes da empatia. Sentir dor é, de certo modo, construir o medo, em parte a vergonha, em parte a dor do outro e, portanto, a empatia. Viver sem corpo é como o anjo, que só existe na figura do demônio. Ninguém que não sente dor física pode crescer empaticamente. Mais um tempo de pandemia e nós teremos uma geração de crianças pré-dispostas a judiar de animais e do coleguinha, se é que um dia vamos voltar a ter corpos. Vai restar a empatia nas classes populares que ainda estão tendo corpos. Morrendo por eles, morrendo com eles, morrendo por causa do bozo. Enquanto isso, as classes médias que não morrem vão ficando com suas crianças cada vez mais incapazes de entender a dor do outro. A tela vai transformando todo mundo em bidimensional. Justamente quando pensávamos em quarta ou quinta dimensão, fomos reduzidos novamente a duas. O erotismo ganha um caráter chapado, as conversas ganham um caráter formal, o mundo perde em subjetividade e ganha em idiosincrasia. O resultado dessa pandemia vai ser uma mudança subjetiva profunda e, junto dela, uma articulação de uma outra arquitetura. Talvez nunca mais a gente possa pensar numa casa não multifuncional. E os pobres tentarão a aderir. Já imaginou? Enquanto isso ocorre, todos os outros problemas continuam ocorrendo. O buraco de ozônio aumentando, o Ricardo Salles, bandido, ministro e bandido, perdoando dívidas de gente que desmatou, pessoas invadindo terras indígenas e massacrando índios. E, em meio de tudo, o Bozo, chantageado. Sim, chantageado. De repente, sai aí do nada aquele menino, lembram dele? O assessor do Bozo, aquele que mexia com o computador, aquele que ensinou o Carlos a fazer rede fake, ele reapareceu, ele tinha sido mandado embora, e agora reapareceu, e vai ganhar mais que professor universitário, mais que todo mundo. Porque o Queiroz avisou o Bozo que o menino tem um HD. E nesse HD pode estar toda a história da milícia, que nós estamos cansados de conhecer, mas que todo mundo acredita que não dê para provar, embora o The Intercept já tenha posto a trilha toda na imprensa. E a esta hora que eu estou conversando com vocês, tem um delegado dizendo que o Bozo pressionou para tirá-lo. Mas tem também um Aras, posto para engavetar tudo. Nesta hora, há muita gente, sozinho, sozinho em casa, são os velhos, eles não podem sair. Muitos dos velhos não têm ninguém para levar nada para eles, e eles começam a minguar. Mas não são os velhos sofrendo. A fome começa a chegar nas crianças, há casas onde as pessoas estão tentando dormir o dia todo, para não acordar, porque se acordar vem a fome. Nunca o Brasil sentiu fome nesse grau que está sentindo agora. E nunca nós tivemos um Estado tão ausente. Nunca nós tivemos uma iniciativa privada tão covarde. se a Fiesp conseguia ter dinheiro para pôr um pato na rua para derrubar a Dilma, ela não consegue dar um tostão para essas pessoas pobres. a não ser a propaganda. O Itaú dá não sei quanto, que não vale nada. O outro dá não sei quanto, que não vale nada. Para propaganda pessoal e promocional. Ninguém aqui no Brasil dá um terço do que dá qualquer artista americano. Por quê? Porque lá o cara dá quieto. Aqui o cara não dá nada, mas faz propaganda que dá. O Banco Itaú é a prova disso. Se não bastasse isso, ainda roubou o título do canal da Mariângela. Todos pela saúde. Simplesmente registraram como se a Mariângela não tivesse já o nome no canal. São bandidos. Você sabe que uma coisa que me faz pensar em tudo isso que está acontecendo nessa quarentena? É que, no limite, nós estamos diante de uma incógnita pela primeira vez, uma real incógnita. Nem na Segunda Guerra Mundial nós tivemos diante dessa incógnita. Porque até mesmo na Segunda Guerra Mundial logo depois da metade começou a se delinear a vitória dos aliados. Com o Bozo transformado em vírus e o vírus tendo se apoderado do Bozo, nós realmente não sabemos o fim dessa história. E todas as previsões que foram feitas agora há pouco, agora há pouco também já foram desmentidas. e o mais estranho, gente, é que cadê os meus colegas da academia? Os filósofos brasileiros, eles não aparecem. Sabe por quê? Porque todos eles têm um paradigma errado. Todos eles só se prepararam a partir da filosofia europeia que cismou com a ideia correta para eles, mas é errada para nós nesse momento, de que o Estado é autoritário se ele vier fazer cerceamentos a partir de doenças. A história da Europa trouxe esse contexto que não serve para nós. Por quê? Porque aqui ocorreu justamente o contrário. O Bozo luta pela liberdade de ir e vir e retira o Estado. E aí os males acontecem pela liberdade e não pela coerção. Silósfos da academia que não conseguem pensar, só conseguem repetir o que leram, não conseguem escrever um artigo sequer na Folha de São Paulo a respeito do que vivemos. Sumiram. Sumiram. deixaram os ideólogos falarem. Então, bandidos como Carnal ou como Pondé fingem estar contra o Bozo e à noite trabalhem todos os seus textos a favor do Bozo. Um alienando o outro criando problema com a coerção do Estado para não poder fazer com que a doença não avance. no canal aqui a gente esperneia, a gente grita, a gente tenta todo momento ao mesmo tempo que manter a luta pelo impeachment manter o objetivo do canal de que a educação é inflexiva de uma esquerda lutando e dando pernada para tudo quanto é lado. sabe gente sabe de tudo isso nós ainda não sabemos nem mesmo qual aprendizado nós estamos tendo de tudo isso. só sabemos que estamos tanto tempo na internet tanto tempo fora dos padrões comuns que aos poucos vamos nos acostumando com uma ideia que combatemos a vida toda combatemos a vida toda dizendo não, não são as estruturas que fazem a história elas têm um peso mas nós também fazemos a história mas o próprio meio de comunicação começa a nos colocar como passivos e a gente fica esperando a história acontecer como se tivesse alguém fazendo a história quando a gente para de fazer a história só o capital faz então é preciso voltar e fazer a história e se a rua é aqui e agora faça a história aqui e agora nós precisamos derrubar o bolso esse imperativo no momento mas há outros imperativos há imperativos que é a paciência que é a paciência com os familiares que é a restauração do amor que é não tomar decisões agora a respeito de divórcios que é não descuidar das crianças que é continuar amando os cachorros que é colocar a máscara e que é toda noite orar para que o bozo para que o bozo receba uma visão uma visão que diga para ele bozo pode espernear mas o seu fim está próximo essa visão somos nós mesmos dizendo para ele bozo bozo a cada dia que passa você fica mais refém de mais gente o centrão agora esse assessor que voltou enfim os seus próprios rastros da gasolina que você roubava como um ladrãozinho qualquer que você era nós estamos de quarentena gente mas nós não vamos deixar de lutar pensa sobre tudo isso daqui a pouco eu volto